Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês e hoje nós conversaremos a respeito do treinamento concorrente. Eu sou o professor Paulo Eduardo Pereira. De antemão agradeço ao professor Paulo Azevedo pelo convite para ministrar essa aula. Quando nós pensamos em atividade física de uma forma geral, as atuais evidências mostram que a atividade física insuficiente é um dos principais fatores de risco para doenças não transmissíveis e afeta negativamente a saúde mental e a qualidade de vida. Um recente estudo publicado no The Lancet descreveu os níveis de atividade física insuficiente em todos os países. Esse estudo reuniu 358 pesquisas em 168 países, totalizando uma amostra de 1,9 milhões de pessoas. Os resultados apontaram que 23,4% dos homens apresentam níveis de atividade física insuficiente, enquanto que 31,7% das mulheres apresentam níveis de atividade física insuficiente. A prevalência global de atividade física insuficiente é de 27,5%, ou seja, muitas pessoas não realizam o exercício físico de maneira efetiva respeitando o posicionamento do American College. Partindo disso, nós temos que considerar o seguinte, enquanto professores. Antes de mostrarmos aos alunos as possíveis interferências do treinamento concorrente, na hipertrofia, na força muscular e na aptidão cardio-respiratória, nós precisamos incentivar a prática de exercício físico, independente de qual tipo seja. Por que eu estou mostrando esses dados? Porque hoje, com o advento das redes sociais, muitos profissionais se tornaram fanáticos por determinados métodos de treinamento. E eles acabam denegrindo a imagem de outros métodos de treinamento para defender aquele método em que eles são fanáticos. E os nossos alunos, muitas vezes, acabam por não fazer nenhum nem outro. Então, a gente precisa incentivar a prática de exercício físico. Falando especificamente do treinamento concorrente, nós temos o seguinte, se nós realizarmos treinamento de força isolado, nós teremos adaptações específicas, como, por exemplo, hipertrofia muscular, força muscular. Se nós realizarmos treinamento aeróbico de maneira isolada, nós teremos adaptações específicas também, sistema cardio-respiratório e no metabolismo, como, por exemplo, aumento da concentração de mitocôndria, aumento da quantidade, aumento do tamanho destas mitocôndrias. Por outro lado, quando nós executamos o treinamento aeróbico e o treinamento de força, é sabido na literatura que dificilmente o treinamento de força promoverá efeito negativo nas adaptações do treinamento aeróbico. Porém, o treinamento aeróbico pode promover algum tipo de interferência nas adaptações do treinamento de força. Então, o que nós temos aqui? Que dificilmente o treinamento de força interfira nos resultados, nas adaptações do treinamento aeróbico. Porém, o treinamento aeróbico pode interferir nas adaptações do treinamento de força. Quando a gente fala sobre treinamento concorrente, nós temos dois fatores, dois tipos de treinamento concorrente. Um treinamento concorrente realizado na sessão única, na qual o sujeito realiza treinamento de força e aeróbico, ou aeróbico e força, numa única sessão, e treinamento em sessões diferentes. Na segunda, ele faz treinamento aeróbico, na terça, ele faz treinamento de força. É importante destacar que, dependendo da modalidade que o seu aluno, que o sujeito pratique, se ele for um atleta, por exemplo, nós teremos que priorizar determinado tipo de estímulo. Por exemplo, se o sujeito for maratonista, nós temos que utilizar o treinamento aeróbico. Se ele for um powerlifting, nós temos que priorizar o treinamento de força. Então, a especificidade também deve ser levada em conta, a especificidade do desporto. Essa meta-análise, publicada pelo grupo do Scott Powers, aquele mesmo autor do livro de Fisiologia do Exercício, teve como objetivo identificar quais componentes do exercício aeróbico resultam em efeitos prejudiciais nos resultados do treinamento de força. Vamos dar uma olhada nos resultados dessa meta-análise. Se nós pensarmos na hipertrofia de membros inferiores, não há diferença significativa para quem faz o treinamento concorrente e para quem treina a força. Se nós pensarmos na força de membro inferior, também não há uma diferença significativa em quem faz o treinamento concorrente e quem faz só o treinamento de força. Porém, a magnitude do efeito nas duas condições é maior para quem faz somente força. Potência de membros inferiores. Nesse caso, quem faz o treinamento concorrente tem um tamanho de efeito menor e uma diferença significativa comparado com quem só faz o treinamento de força. VO2 máximo, olha aqui. Quem faz o treinamento concorrente apresenta as mesmas adaptações e quem faz o treinamento aeróbico, isolado. Ou seja, o treinamento concorrente parece não interferir nas adaptações do treinamento aeróbico. Neste caso, o VO2 máximo. E na redução de gordura corporal parece que os três métodos de treinamento força, aeróbico e concorrente reduzem a gordura corporal. Sendo que o tamanho de efeito é maior para quem realiza o treinamento concorrente. Então, aqui nós temos uma conclusão importante. Se o seu sujeito busca o emagrecimento parece que o treinamento concorrente é a melhor alternativa. E em relação ao tipo de treinamento concorrente será que é melhor realizar na bike ou na esteira corrida? Vamos dar uma olhada. Hipertrofia de membro inferior comparando força, isolado concorrente na bike e concorrente corrida. Parece que para a hipertrofia de membro inferior o treinamento realizado na esteira, na corrida ele tem um tamanho de efeito menor em relação à hipertrofia de membros inferiores. Ok? Em relação à força de membro inferior quem realiza o treinamento na corrida também tem um ganho menor de força. É importante destacar que quem realiza o treinamento de força isolado ele tem sim um maior ganho de hipertrofia e um maior ganho de força muscular. Entretanto, em nenhum momento nestes resultados é mostrado que o treinamento concorrente piora a hipertrofia e piora os ganhos de força. Todas as condições as três condições em ambas as situações mostraram um tamanho de efeito positivo. Ok? Potência Quem faz somente treinamento de força e o treinamento na bike e o treinamento de corrida não há uma diferença significativa. Entretanto, o tamanho de efeito é maior para quem faz o treinamento de força isolado. VO2 máximo neste caso há uma vantagem para quem faz o treinamento na corrida treinamento em esteira por exemplo no ganho de VO2 máximo. Quem realizou quem realiza o treino concorrente no ciclismo na bike também apresenta um tamanho de efeito considerável um tamanho de efeito grande comparado com quem faz o treinamento de força isolado. é redução da gordura corporal quem faz o treinamento na esteira parece de corrida parece que há uma maior vantagem comparado com o treinamento na bike. Continuamos na próxima aula. Tchau.